Conta-me tudo mulher Vou beijar na boca, procurar prazer Uma noite louca, vai acontecer Vou beijar na boca, procurar prazer Uma noite louca, vai acontecer Amiga, chega de ficar triste a chorar Desliga e começa já hoje a pensar Em recobrar Não percas tempo, é o momento De mudar tudo na vida e outra vez ser feliz Vê se acordas e não demoras Esquecer para sempre, arrancar o mal pela raiz Vou beijar na boca, procurar prazer Uma noite louca, vai acontecer Vou beijar na boca, procurar prazer Uma noite louca, vai acontecer Amiga, chega de ficar triste a chorar Desliga e começa já hoje a pensar Em recobrar Abra a janela, a vida é bela Só tens que encontrar a melhor forma de viver Segue o desejo, porque te vejo A olhar pra mim, dizendo olha o que é que eu vou fazer Vou beijar na boca, procurar prazer Uma noite louca, vai acontecer Vou beijar na boca, procurar prazer Uma noite louca, vai acontecer Vou beijar na boca, procurar prazer Uma noite louca, vai acontecer Vou beijar na boca, procurar prazer Uma noite louca, vai acontecer Vou beijar na boca, procurar prazer Uma noite louca, vai acontecer Vou beijar na boca, procurar prazer Vou beijar na boca, procurar prazer Uma noite louca, vai acontecer Vai acontecer Vou beijar na boca, procurar prazer Vou beijar na boca, procurar prazer Vou beijar na boca, procurar prazer Passas a vida Passar a amar A mulher de 40 Ela dá carinho Ela ama com respeito, com medo de magoar A mulher de 40 É inteligência A mulher de 40 Sabe como forçar A mulher de 40 Ela dá bem do homem É uma chefe de família É bem difícil de enganar Passas a vida a sofrer Porque tu não pensas Meu coração está doendo Porque tu não pensas Anda sempre a trocar Porque tu não pensas Deixa as novinhas pra lá E vai aprender a amar Uma mulher de 40 Ai se eu pudesse Eu ia pedir a Deus Uma mulher de 40 Pronta para me amar De preferência Uma loira de olhos verdes Para matar a minha sede Quando a gente se casar A mulher de 40 Ela dá amor A mulher de 40 Ela sabe amar A mulher de 40 Ela dá carinho Ela ama com respeito, com medo de magoar A mulher de 40 Tem inteligência A mulher de 40 Sabe como forçar A mulher de 40 Dá também do homem É uma chefe de família Bem difícil de enganar Ai se eu pudesse Eu ia pedir a Deus Uma mulher de 40 Pronta para me amar De preferência Uma loira de olhos verdes Para matar a minha sede Quando a gente se casar A mulher de 40 Ela dá amor A mulher de 40 Ela sabe amar A mulher de 40 Ela dá carinho Ela ama com respeito, com medo de magoar A mulher de 40 Tem inteligência A mulher de 40 Sabe como forçar A mulher de 40 Trata bem do homem É uma chefe de família Bem difícil de enganar A mulher de 40 Ela ama com respeito, com medo de magoar A mulher de 40 Ela ama com respeito, com medo de magoar A mulher de 40 Como vou viver sem ti, sem os teus beijos Sem o teu abraço, sem o teu sorriso Tenho saudades do teu toque no meu rosto Da tua voz a sussurrar no meu ouvido Sinto frio sem o calor do teu corpo Pois tu és o grande amor da minha vida Como não ter saudades nozes Se o teu cheiro vive em mim Como não ter saudades nozes Se a tua presença está aqui Como não ter saudades nozes Se tu és parte de mim Para onde fores meu coração irá contigo Tenho saudades do teu toque no meu rosto A tua voz a sussurrar no meu ouvido Sinto frio sem o calor do teu corpo Pois tu és o grande amor da minha vida Como não ter saudades nozes Como não ter saudades nozes Se o teu cheiro vive em mim Como não ter saudades nozes Se a tua presença está aqui Como não ter saudades nozes Se tu és parte de mim Se tu és parte de mim Como não ter saudades nozes Como não ter saudades nozes Se o teu cheiro vive em mim Como não ter saudades nozes Como não ter saudades nozes Se a tua presença está aqui Como não ter saudades nozes Como não ter saudades nozes Se tu és parte de mim Se a tua presença está aqui Como não ter saudades nozes Como não ter saudades nozes Como não ter saudades nozes Se tu és parte de mim Se tu és parte de mim Pois tu és o grande amor Da minha vida Bom, 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 bombástico tu és Bom, 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 bombástico quem eu sou Ai, 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 se a gente se entender Somos alquimistas e uma bomba de amor Bom, 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 bombástico tu és Bom, 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 bombástica quem eu sou Ai, 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 se a química se der Com a lei da física vai dar um amor Bombástico 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 Bomba, mais poderosa que um cometa Bomba, vai-se espalhar pelo planeta Quando unirmos nossos corações E sentirmos um em vez de dois Bomba, vai ser o beijo que nós dermos Bomba, vai-se escutar no mundo inteiro Quando corpo e alma for um só Todos querem fazer como nós Bomba, bombástico tu és Bomba, bombástico quem eu sou Ai, 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 se a gente se entender Somos alquimistas e uma bomba de amor Bom, 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 bombástico tu és Bom, 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 bombástica quem eu sou Ai, 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 se a química se der Com a lei da física vai dar um amor Bombástico 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 Bomba, mais poderosa que um cometa Bomba, vai-se espalhar pelo planeta Quando unirmos nossos corações Bom, 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 bombástico tu és Bomba, bombástico quem eu sou Bomba, bombástico quem eu sou Somos alquimistas e uma bomba de amor Bom, 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 bombástico tu és Bom, 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 bombástica eu sou Ai, 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 se a química se der Com a lei da física vai dar um amor Bombástico Temos tudo num sítio, nada fora do lugar Bombástico No momento profício vai explodir o verbo amar Bom, 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 bombástico tu és Bom, 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 bombástico quem eu sou Ai, 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 se a gente se entender Somos alquimistas e uma bomba de amor Bom, 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 bombástico tu és Bom, 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 bombástico quem eu sou Ai, 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 se a química se der Com a lei da física vai dar um amor Bom, bom, bombástico Andam a dizer, porém, que a cerveja mata Mata-se ou se for de alegria Se mata-se eu tinha morrido Porque bebo todo dia Andam a dizer, porém, que a cerveja mata Mata-se ou se for de alegria Se mata-se eu tinha morrido Porque bebo todo dia Bebo pela garrafa Bebo geladinha Pode ser da preta Pode ser da loirinha E se não agora com um forte aplauso Adriana Lua E aí, Corta Mendes Vem comigo Andam dizendo por aí que a cerveja mata Mata só se for de alegria Se mata-se eu tinha morrido Porque bebo todo dia Andam dizendo por aí que a cerveja mata Mata-se ou se for de alegria Se mata-se eu tinha morrido Porque bebo todo dia Bebo pela garrafa Bebo geladinha Pode ser da preta Pode ser da loirinha Bebo pela garrafa Bebo geladinha Pode ser da preta Pode ser da loirinha Não mata, não, não Bebo pela garrafa Bebo geladinha Pode ser da preta Pode ser da loirinha Bebo pela garrafa Bebo geladinha Pode ser da preta Pode ser da loirinha Quero ouvir Bate na palma da mão Tchá, tchá, tchá E quero ver toda a gente A bater as palmas em cima Quenta conosco agora Vamos lá Andam dizendo por aí Que a cerveja mata Mata Eu quero ouvir Se mata-se eu tinha morrido Porque bebo todo dia Andam dizendo por aí Que a cerveja mata A cerveja mata Só se for de alegria Se mata-se eu tinha morrido Porque bebemos todo dia Obrigado, Adriana Foi um gosto enorme ter-te aqui Obrigada, Quatro Mães Que honra estar aqui com vocês Obrigada, Quatro Mães É nessa força Que nos leva a todo lado E nos faz crescer E querer Ir mais longe Ir mais além de nós E vencer essas batalhas Que nos fazem duvidar Que nos fazem duvidar Por nós e lutar Pelos sonhos Que nos fazem acreditar Vem comigo Vem comigo Quero estar sempre A teu lado Só contigo Encontro o futuro passado Vem comigo Quero estar sempre De teu lado Só contigo Encontro o futuro passado É nessa força Que nos leva a todo lado E nos faz crescer E nos faz crescer E querer Ir mais longe Ir mais além de nós E vencer essas batalhas Que nos fazem duvidar De nós e lutar Pelo sonho Pelo sonho Que nos fazem acreditar Vem comigo Quero estar sempre De teu lado Só contigo Encontro o futuro passado Vem comigo Quero estar sempre De teu lado Só contigo Encontro o futuro passado Vem comigo Quero estar sempre De teu lado Só contigo Encontro o futuro passado Vem comigo Quero estar sempre De teu lado Só contigo Encontro o futuro passado Vem comigo Encontro o futuro passado Vem comigo De teu lado Vem comigo Encontro o futuro passado Eu escolho beijo Escolho o futuro passado Vem comigo Eu escolho beijo Escolhes o lado Escolhes o lado Deixa-me dar Quero beijo Beijar De teu lado De teu lado Deixa-me De teu lado De teu lado Deixa-me dar De teu lado Eu escolho o beijo, tu escolhes o lado Deixa-me dar só um beijinho Eu escolho o beijo, tu escolhes o lado Esta gente mais moderna é a ver, ouvir e calar Esta gente mais moderna é a ver, ouvir e calar Todos querem ter dinheiro, mas não querem trabalhar Para mundo, para mundo, para que eu quero sair Há gente com tanta lata que até nos fazem fugir Para mundo, para mundo, para que eu quero sair Há gente com tanta lata que até nos fazem fugir Meus senhores, nesta terra há muita pouca justiça Meus senhores, nesta terra há muita pouca justiça Há empregos e trabalho, mas há muito mais preguiça Há empregos e trabalho, mas há muito mais preguiça Para mundo, para mundo, para que eu quero sair Há gente com tanta lata que até nos fazem fugir Para mundo, para mundo, para que eu quero sair Há gente com tanta lata que até nos fazem fugir De todos os que eu conheço, eu não consigo entender De todos os que eu conheço, eu não consigo entender Todos querem ir para o céu, mas nenhum quer morrer Todos querem ir para o céu, mas nenhum quer morrer Para mundo, para mundo, para que eu quero sair Há gente com tanta lata que até nos fazem fugir Para mundo, para mundo, para que eu quero sair Há gente com tanta lata que até nos fazem fugir Os padres da minha terra, que bondade que eles são Os padres da minha terra, que bondade que eles são Lá não pegam por dinheiro, mas de graça também não Lá não pegam por dinheiro, mas de graça também não Para mundo, para mundo, para que eu quero sair Há gente com tanta lata que até nos fazem fugir Para mundo, para mundo, para que eu quero sair Há gente com tanta lata que até nos fazem fugir Antigamente, noutro país Eram onze meses a sofrer por um feliz Mas hoje em dia, graças a Deus Isto vai bem, já não dói como doeu Lá fora está-se bem Cá dentro não é maior Lá fora está fosquinho Cá dentro está calor Lá fora está-se bem Cá dentro também está A meio do caminho É coisa que lá vai Está-se fora, está-se fora Mas também é bom lá estar Traz-se dentro, traz-se dentro É bom sair e entrar Por todo o mundo, um português Já tem de tudo, um imigrante nota 10 É que hoje em dia, por merecer Já faz entradas e saídas quando quer Lá fora está-se bem Cá dentro não é maior Lá fora está fosquinho Cá dentro está calor Lá fora está-se bem Cá dentro também está A meio do caminho É coisa que lá vai Está-se fora, está-se fora Mas também é bom lá estar Cá dentro, traz-se dentro É bom sair e entrar Antigamente, todo o país Eram onze meses a se ver por um feliz Mas hoje em dia, graças a Deus Isto vai bem, já não dói como doeu Lá fora está-se bem Cá dentro não é maior Lá fora está fosquinho Cá dentro está calor Lá fora está-se bem Cá dentro também está A meio do caminho É coisa que lá vai Está-se fora, está-se fora Mas também é bom lá estar Está-se dentro, está-se dentro É bom sair e entrar Lá fora está-se bem Cá dentro não é maior Lá fora está fosquinho Cá dentro está calor Lá fora está-se bem Cá dentro também está A meio do caminho É coisa que lá vai Lá fora está-se bem Cá dentro não é maior Lá fora está fosquinho Cá dentro está calor Lá fora está-se bem Cá dentro também está A meio do caminho É coisa que lá vai Oh, 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 oh. Quero e eu quero só uma Quero o meu amor, não quero mais nenhuma Tu bem sabes o que queres Tu bem sabes o que é amor Lembra quem está do teu lado Não queiras o que é fácil, isso vai dar dor Não se brinca com o tempo Porque ele passa e não volta mais A vida é feita de escolhas Se queres ser feliz, concentra-te mais A vida é feita de escolhas Se queres ser feliz, concentra-te mais Todas me querem, eu quero alguém Quero o meu amor, não quero mais ninguém Todas me querem, eu quero só uma Quero o meu amor, não quero mais nenhuma Todos me querem, eu quero alguém Quero o meu amor, não quero mais ninguém Todos me querem, eu quero só uma Quero o meu amor, não quero mais nenhuma Tu bem sabes o que queres Tu bem sabes o que é amor Lembra quem está do teu lado Não queiras o que é fácil, isso vai dar dor Não se brinca com o tempo Porque ele passa e não volta mais O teu coração é que manda Não ligues para os outros, concentra-te mais Todas me querem, eu quero alguém Todas me querem, eu quero alguém Quero o meu amor, não quero mais ninguém Todas me querem, eu quero só uma Quero o meu amor, não quero mais nenhuma Todas me querem, eu quero só uma Quero o meu amor, não quero mais nenhuma Todas me querem, eu quero alguém Quero o meu amor, não quero mais ninguém Todas me querem, eu quero só uma Quero o meu amor, não quero mais nenhuma Todos me querem, eu quero alguém Quero o meu amor, não quero mais ninguém Todos me querem, eu quero só uma Quero o meu amor, não quero mais nenhuma Todos me querem, eu quero valer Quero o meu amor, não quero mais ninguém Todos me querem, eu quero soma Quero o meu amor, não quero mais nenhuma Oh senhora da agonia Já chegou o mês de agosto Oh senhora da agonia Oh senhora da agonia Já está um pouco bem disposto A pensar na Romaria A procissão vai ao mar Feita pelos pescadores A procissão vai ao mar A procissão vai ao mar Põe todos os pecadores Com devoção a rezar Choro sempre que vejo São lágrimas de alegria Mas choro sempre que vejo Choro sempre que vejo A nossa etnografia A desfilar no cortejo Pelas ruas da Ribeira Ver os tapetes floridos Pelas ruas da Ribeira Pelas ruas da Ribeira E os trajes exibidos Pelas ruas da Ribeira Os bombos e concertinas Tocam para animar o povo Os bombos e concertinas Os bombos e concertinas À noite estoura o fogo Sobre as águas cristalinas Nesta terra tão bonita Nesta terra tão bonita O povo é acolhedor Nesta terra tão bonita Nesta terra tão bonita Viana é o meu amor Quem gosta vem quem ama fica Viana é o meu amor Quem gosta vem quem ama fica Encontrei o amor quando te vi Senti e descobri O brilhante eu olhar O azul do mar Foi o dia certo de encontrar Alguém para me amar Alguém que eu tanto queria namorar Só contigo quero estar Só contigo vou ficar Nessas noites de prazer Nessas noites ao voar Só contigo quero estar Só contigo vou ficar Nessas noites de prazer Nessas noites ao voar Nessas noites ao voar Estou em ti Senti e descobri o amor quando te vi Ouvi teu coração Senti essa paixão que viste em ti Foi o dia certo de encontrar Alguém para me amar Alguém que eu tanto queria namorar Só contigo quero estar Só contigo vou ficar Nessas noites de prazer Nessas noites só o ar Só contigo quero estar Só contigo vou ficar Nessas noites de prazer Nessas noites só o ar Só contigo vou ficar Só contigo quero estar Só contigo vou ficar Nessas noites de prazer Nessas noites só o ar Só contigo quero estar Só contigo vou ficar Nessas noites de prazer Nessas noites só o ar Só o ar Meu senhor tenha cuidado Deixe de ser abusado Que eu estou a trabalhar Sou uma mulher fardada E se não for respeitada Vou ter que o alto ar Que mulher tão imponente Mas eu sei que é boa gente Tem um pouco de malícia Não me importo nada não De ir já para a prisão Com uma mulher polícia Nessas noites Vou ter que o algelar Que mulherão Ai até me falta o ar Nessas noites Venha comigo para as quadras Serei ladrão Vou romper seu coração Para não voltar mais para casa Meu cidadão Vou ter que o algelar Que mulherão Ai até me falta o ar Meu cidadão Venha comigo para as quadras Serei ladrão Vou roubar seu coração Para não voltar mais para casa Meu senhor tenha cuidado Estou em hora de trabalho Não me interessa o seu glamour Porto-se bem eu lhe peço Ou ponho-lhe um processo De atentado ao pudor Que mulher tão imponente Mas eu sei que a boa gente Tem um pouco de malícia Não me importo nada não De ir já para a prisão Com uma mulher polícia Meu cidadão Vou ter que o algelar Que mulherão Ai até me falta o ar Meu cidadão Venha comigo para as quadras Serei ladrão Vou roubar seu coração Para não voltar mais para casa Meu cidadão Vou ter que o algelar Que mulherão Ai até me falta o ar Meu cidadão Venha comigo para as quadras Serei ladrão Vou roubar seu coração Para não voltar mais para casa Meu cidadão Vou ter que o algelar Que mulherão Ai até me falta o ar Meu cidadão Venha comigo para as quadras Venha comigo para as quadras Serei ladrão Vou roubar seu coração Para não voltar mais para casa Meu cidadão Vou ter que o algelar Que mulherão Ai até me falta o ar Meu cidadão Venha comigo para as quadras Serei ladrão Vou roubar seu coração Para não voltar mais para casa Meu cidadão Vou ter que o algelar Que mulherão Ai até me falta o ar Meu cidadão, venha comigo para a esquadra Serei ladrão, vou roubar seu coração Para não voltar mais para casa Meu cidadão, venha comigo para a esquadra Serei ladrão, vou roubar seu coração Para não voltar mais para casa Deixa, deixa, deixa Deixa-me pensar que estou contigo Deixa, deixa, deixa Deixa-me sonhar que estás comigo Numa de love, love, love tonight Love, love, love tonight Love, love, love tonight Love, love, love tonight Sei que não dá contigo E o meu coração já não cabe no teu Meu tempo está perdido E já não volto a dar aquilo que já deu Por isso peço um favor em nome do que passou Que me dês apenas um simples olhar Já nem te peço talvez Só peço que tu me dês Pelo menos permissão para sonhar Deixa, deixa, deixa Deixa-me pensar que estou contigo Deixa, deixa, deixa Deixa-me sonhar que estás comigo Não mando love, 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 love tonight Love, love, love tonight Love, love, love tonight Love, love, love tonight Sei que não dá contigo Que o teu doido anjo já não passa por nós Por isso estou-te a pedir, mesmo que seja a fingir Que me deixe só um sinal, mesmo sem crer Para eu ter a ilusão, em sonhos de sumidão Que tudo aquilo que já foi, voltou a ser Deixa, deixa, deixa Deixa-me pensar que estou contigo Deixa, deixa, deixa Deixa-me sonhar que estás comigo E vou num momento Love, love, love tonight Love, love, love tonight Love, love, love tonight Love, love, love tonight Do you love me? Come with me Deixa, deixa, deixa Deixa-me pensar que estou contigo Deixa, deixa, deixa Deixa-me sonhar que estás comigo No meio do love, love, love tonight Love, love, love tonight Love, love, love tonight Love, love, love tonight Deixa Vamos no fim de semana Sexta, sábado e domingo Nosso amor virou rotina Paixão ficou para trás Casa, trabalho e família Não nos deixa namorar Esta vida de casado É bonita sim senhor Mas precisa ter cuidado O desejo tem um prazo Está na hora Está na hora, meu amor Vamos de fim de semana Dar um tempo só para nós Criançada não reclama Se ficarem nos avós Se não temos calmo e gato Está tudo permitido Vamos acender a chama Pegar fogo nessa cama Sexta, sábado e domingo Sexta, sábado e domingo Vamos de fim de semana Dar um tempo só para nós Criançada não faz drama Se ficarem nos vovós Passarinho na gaiola Também anda sumido Vamos nós sumir agora Por setenta e duas horas Sexta, sábado e domingo Nosso amor anda cansado Prazer também cansou Nesse horário apertado Não tem espaço para o bem bom Essa vida tão certinha Faz-nos bem desacertar Quando em vez uma fugidinha Todo mês uma voltinha Dá saúde ao nosso lar Vamos de fim de semana Dar um tempo só para nós Criançada não reclama Se ficarem nos avós Se não temos calmo e gato Está tudo permitido Vamos acender a chama Pegar fogo nessa cama Sexta, sábado e domingo Vamos de fim de semana Dar um tempo só para nós Criançada não faz drama Se ficarem nos vovós Passarinho na gaiola Também anda sumido Vamos nós sumir agora Por setenta e duas horas Sexta, sábado e domingo Cuidar do nosso amor Cuidar do nosso amor Sexta, sábado e domingo Tratar do nosso amor Sexta, sábado e domingo Cuidar do nosso amor Sexta, sábado e domingo Tratar do nosso amor Sexta, sábado e domingo Não, 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 não Amore, tu és meu rei Amore, me fazes bem Baby, tu nem sabes o quanto eu te quero Me leva pro champanhe Sou tua barba e tu és meu quer Vamos brindar ao amore Ficar coladinhos como tu e Vamos fazer tinte, vamos fazer Vamos fazer tinte, vamos fazer Vem coladinho a mim, yeah, yeah Vamos fazer tinte, vamos fazer Vamos fazer tinte, vamos fazer Vem coladinho a mim, yeah, yeah, yeah Oh no, oh no, oh no Oh no, oh no Oh no, oh no, oh no Yeah, yeah Chocamos os capos, fazemos tinte Chocamos os corpos, não parece assim A dança é sem mel e não vamos parar Ué, 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 ué Falas meu amor, eu te quero assim Pedes pra casar, eu te digo que sim Vamos brindar ao amore Ficar coladinhos como tu e Vamos fazer tinte, vamos fazer Vamos fazer tinte, vamos fazer Vamos fazer tinte, vamos fazer Vem coladinho a mim, yeah, yeah Amor, tu és meu rei Amor, me fazes bem Baby, tu nem sabes o quanto eu te quero Me leva a bruxa bem Sou tua barba e tu és meu care Vamos brindar ao amor e ficar coladinhos como tu e Vamos fazer tinte, vamos fazer Bem coladinho a mim Chocamos os capos, fazemos tinte Jogamos os corpos, não pares assim A doce se mel e não vamos parar Uê, 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 uê Falas meu amor, eu te quero assim Pedes pra casar, eu te digo que sim Vamos brindar ao amor e ficar boladinhos com um twig Vamos fazer tim-tim, vamos fazer é Vamos fazer tim-tim, vamos fazer é Vamos fazer tim-tim, vamos fazer é Vem com o ladinho a mim, yeah, yeah Vamos fazer tim-tim, vamos fazer é Vamos fazer tim-tim, vamos fazer é Vamos fazer tim-tim, vamos fazer é Vem com o ladinho a mim, yeah, yeah Vamos fazer tim-tim, vamos fazer é Vamos fazer tim-tim, vamos fazer é Vamos fazer tim-tim, vamos fazer é Vem com o ladinho a mim, yeah, yeah Vamos fazer tim-tim, vamos fazer é Vamos fazer tim-tim, vamos fazer é Vamos fazer tim-tim, vamos fazer é Bem coladinho a mim Yeah, yeah, yeah Foi mais uma Olha, caramelo Encarga Tchim, tchim Campeão Campeão Hoje à noite ao bailarico Já estou vestido a rigor Vou com estilo de atrevido E decidido a ser vencedor Deixo a timidez em casa Está na hora de a deixar Desta vez é que não passa Levanto a taça e começo a facturar Hoje vou ao baile Vou entrar na dança A campeão Vou lá para o meio delas Agarrar-me a elas A campeão E para levar a certa Vai um aperta, aperta A campeão Quando sair da pista Toda a malta grita A campeão Hoje à noite ao bailarico Já estou vestido a rigor Vou com estilo de atrevido E decidido a ser vencedor E decidido a ser vencedor Deixo a timidez em casa E para as levar a certa Vai um aperta, aperta A campeão Quando sair da pista Toda a malta grita A campeão Hoje vou ao baile Vou entrar na dança A campeão Vou lá para o meio delas Agarrar-me a elas A campeão E para as levar a certa Vai um aperta, aperta A campeão Quando sair da pista Toda a malta grita A campeão Hoje vou ao baile Vou entrar na dança A campeão Vou lá para o meio delas Agarrar-me a elas A campeão E para as levar a certa Vai um aperta, aperta A campeão Quando sair da pista Toda a malta grita A campeão 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 Lá em casa tem um brilho Bichinho de estimação É o brilhinho da bem-vinda É o brilhinho do João Lá em casa tem um brilho Bichinho de estimação É o brilhinho da bem-vinda É o brilhinho do João Andava a minha prima Andava de rabo para o ar Trazia o pau na mão Para o brilhinho apanhar Dizia a minha prima Mete o pau devagarinho Vai metendo com o jeitinho O teu pau num buraquinho Lá em casa tem um brilho Bichinho de estimação É o brilhinho da bem-vinda É o brilhinho do João Lá em casa tem um brilho Bichinho de estimação É o brilhinho da bem-vinda É o brilhinho do João Mas meu primo é trapalhão E o bicho quer comer E a minha prima agora Não deixa o brilhinho do brilhinho Não deixa no brilho mexer Tenho o brilhinho guardado Dentro de uma gaiola Quando olho para o seu brilho Toda a noite me consola Lá em casa tem um brilho Bichinho de estimação É o brilhinho da bem-vinda É o brilhinho do João Lá em casa tem um brilho Bichinho de estimação É o brilhinho da bem-vinda É o brilhinho do João Mas meu primo é trapalhão E o brilhinho do João E o brilhinho do João E o brilhinho do João E a minha prima agora Não deixa no brilho mexer Tenho o brilhinho guardado Dentro de uma gaiola Quando olho para o seu brilho Toda a noite me consola Lá em casa tem um brilho Bichinho de estimação É o brilhinho da bem-vinda É o brilhinho do João Lá em casa tem um brilho Bichinho de estimação É o brilhinho da bem-vinda É o brilhinho do João Tu és um louco atrás de mim Dás-me tão pouco não sou pra ti A minha boca um toque teu Deixas-me louca tu és só o meu Tu és o karma da minha vida E eu pra ti sou um furacão Olhas pra mim e sentes desejo Só eu te faço sentir a paixão Tá-tá-tá-tá-tá perigoso Faz, 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 faz teu corpo vibrar Tá-tá-tá-tá bem gostoso Eu sou o fogo onde tu queres queimar Tá-tá-tá-tá perigoso Faz, 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 faz teu corpo vibrar Tá-tá-tá-tá bem gostoso Eu sou o fogo onde tu queres queimar Tu és um louco atrás de mim Dás-me tão pouco não sou pra ti A minha boca um toque teu Deixas-me louca tu és só o meu Tu és o karma da minha vida E eu pra ti sou um furacão Olhas pra mim e sentes desejo Só eu te faço sentir a paixão Tá-tá-tá-tá-tá perigoso Faz, 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 faz teu corpo vibrar Tá-tá-tá-tá bem gostoso Eu sou o fogo onde tu queres queimar Tá-tá-tá-tá perigoso Faz, 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 faz meu corpo vibrar Tá-tá-tá-tá bem gostoso Eu sou o fogo onde tu queres queimar Tá-tá-tá-tá-tá perigoso Faz, 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 faz meu corpo vibrar Tá-tá-tá-tá bem gostoso Eu sou o fogo onde tu queres queimar Tá-tá-tá-tá-tá perigoso Faz, 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 faz teu corpo vibrar Tá-tá-tá-tá bem gostoso Eu sou o fogo onde tu queres queimar Tá-tá-tá-tá perigoso Faz, 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 faz teu corpo vibrar Tá-tá-tá-tá bem gostoso Eu sou o fogo onde tu queres queimar Eu sou o fogo onde tu queres queimar Eu sou o fogo onde tu queres queimar Adoro o teu sorriso Adoro o teu olhar Essa mulher perfeita para mim E sempre que eu te chamo vens sem hesitar Tu sabes como me fazer feliz Se quero bailar Tu bailas para mim E tudo o que me pedes eu te dou Se quero te amar Dizes logo sim Não há limites para o nosso amor Se eu digo ui, ui Tu dizes ai, ai Somos apenas um só coração Se eu digo vem, vem Tu queres mais, mais Isto é cumplicidade, é paixão Se eu digo ui, ui Tu dizes ai, ai Existe algo forte entre nós Se eu digo vem, vem Tu queres mais, mais Isto é cumplicidade, é amor Adoro o teu sorriso Adoro o teu sorriso És a mulher mais linda que eu já vi E sempre que eu te chamo vens sem recusar Bem sabes que jamais vivo sem ti Se quero bailar Tu bailas para mim E tudo o que me pedes eu te dou Se quero te amar Dizes logo sim Não há limites para o nosso amor Se eu digo ui, ui Tu dizes ai, ai Somos apenas um só coração Se eu digo vem, vem Tu queres mais, mais Isto é cumplicidade, é paixão Se eu digo ui, ui Tu dizes ai, ai Existe algo forte entre nós Se eu digo vem, vem Tu queres mais, mais Isto é cumplicidade, é amor Se eu digo ui, ui Tu dizes ai, ai Somos apenas um só coração Se eu digo vem, vem Tu queres mais, mais Isto é cumplicidade, é paixão Se eu digo ui, ui Tu dizes ai, ai Existe algo forte entre nós Se eu digo vem, vem Tu queres mais, mais Isto é cumplicidade, é amor Se eu digo ui, ui Se eu digo ui, ui Tu dizes ai, ai Existe algo forte entre nós Se eu digo vem, vem Tu queres mais, mais Isto é cumplicidade, é amor Se eu digo ui, ui Se eu digo ui, ui Se eu digo ui, ui Que bom, não, não Amém 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 Chegou a hora, é o momento de falar É o nosso adeus à despedida Tu és meu mundo, não te vou mais esquecer Mas é a hora da partida Ai amor, em ti o meu coração só pensa Ai amor, minha vida Ai amor, quero um dia me avançar só para mim Eu vou sempre recordar Baila comigo, baila que bailaré Por o amor prohibido que se foi Baila comigo, baila e amame De tuos cariños me recordaré depois Eu te amaré Chegou, ora é o momento da verdade Da esta dança só para mim Quero sentir que o coração mata a saudade Porque este amor não tem mais fim Ai amor, em ti o meu coração só pensa Ai amor, minha vida Ai amor, quero um dia me avançar só para mim Que eu vou sempre recordar Baila comigo, baila que bailaré Por o amor prohibido que se foi Baila comigo, baila e amame De tuos cariños me recordaré Que depois eu te amaré Baila comigo, baila que bailaré Por o amor prohibido que se foi Baila comigo, baila e amame De tuos cariños me recordaré Que depois eu te amaré Baila comigo, baila que bailaré Por o amor prohibido que se foi Baila comigo, baila e amame De tuos cariños me recordaré Que depois eu te amaré Baila comigo, baila e amame Baila comigo, baila e amame Baila comigo, baila e amame Obrigado.